Pessoal, é tecnológico, mas um incidente desses que a gente detesta, mas, infelizmente, a gente não pode evitar. Então, nós esperamos que agora a gente possa concluir essa aula tão maravilhosa que a gente está tendo hoje, dividida em duas partes, tão rica, tão cheia de conhecimento e de saberes também, porque aí vêm diversas formas de se discutir, de se ver, de se olhar, de se entender. Então, eu espero que agora dê certo, eu peço desculpas especialmente às pessoas que estão conosco hoje nas palestras, à Oceane e à Francisco Arraes, e peço desculpas a vocês também, né, por tanta interrupção, mas eu prometo a vocês que eu vou tentar melhorar a minha internet, como também vou tentar melhorar o programa que a gente está usando pelo YouTube, tá certo? Então, vamos dar continuidade, espero que esteja... Filha, você verificou aí se já está transmitindo bem? Eu quero que você verifique se está transmitindo tudo bem aí, tudo direitinho, porque a gente vai dar início, reiniciar, quando tiver realmente com a questão aqui em ordem. Pronto, então vamos lá. A gente estava no processo do crime, foi isso? Eu me lembro que a gente estava no slide da Silvia Federici, daquele livro, né? Mulheres e Caça as Bruxas. Isso. Exato. Ele fica com uma dica de leitura, tá? Isso, é maravilhoso esse livro, eu estou lendo, é fantástico. E ele tem no drive do grupo, tá? Também, né? Ai, que bom, Arraes, que bom. Isso. Então, vamos lá. Ele já está lá. Volta, me lembro, no slide daquele livro da Silvia Federici, eu vou fechar meu microfone. Pronto, Arraes pode continuar. Bem, desculpem pelos transtornos, a professora Anitta já colocou. Acontece, né? É o meio. Mas, enfim, olha, como dica de leitura, para entender melhor a questão da nomeação de bruxa, né? A Caça as Bruxas, eu recomendo a leitura da Silvia Federici. Esse é o livro, é a capa do livro dela, tá? É um dos poucos, uma das poucas autoras que problematizam de uma forma tão clara, tão incisiva, que você se sente representado, você compreende de uma forma prática, tá? Podemos passar. A parte 2 daquela tríade que norteia a minha fala é o crime, né? O processo de colonização das Américas Central e Sul não foi apenas um processo de colonização do território, espaço geográfico. Foi, além disso, um processo de colonização do conhecimento. Ou seja, todo conhecimento que os nativos tinham acumulado no decorrer da construção histórica, ele foi apagado, ele foi soterrado, ele foi, de certa forma, esquecido, destruído e foi substituído pelo conhecimento trazido pelo europeu colonizador. Das práticas, da cultura e tudo isso, a religião, todos os aspectos relacionados aos gêneros e sexualidades foram soterrados. O conceito de memória subterrânea, para esse termo, soterramento, memória subterrânea, é trazido pelo Michel Pollack, tá? É um texto simples, tem em português, história, memória e esquecimento, tá ok? Utilizando-se do discurso religioso, práticas, costumes e formas de vida naturais, entre os povos nativos foram dizimadas, violadas e apagadas. Aqui eu ressalto, mais uma vez, que a narrativa histórica segue ao que a poeta Colette coloca. A mão que segura a pena escreve a história. E essa mão, comumente, ela é branca, cis, heterossexual e pertence às classes mais abastardas. Os grupos sociais alocados à marginália, ou seja, marginalizados, sejam pela orientação sexual, pela classe social que ocupa, pelo local de origem, elas são vozes secundárias, são vozes soterradas, são memórias que, segundo o próprio Bourdieu, necessitam de um ambiente específico para que elas rompam com o sistema vigente e surjam como memórias de um determinado grupo social. As práticas sexuais desviantes foram punidas violentamente, sendo aplicada a pena capital em diversos momentos, no processo de colonização. Podemos seguir, Milena. A bula do Papa Inocêncio VIII, ela orientou a condenação à fogueira, às bruxas, na Europa, influencia a ação nos Estados Unidos, que sofreu outro tipo de processo, não trabalho com essa questão, estou trabalhando no Central e Sul, e é largamente empregada de forma a alicerçar ações contra os indígenas no processo de colonização das Américas. Essa ilustração é justamente a ilustração de uma das vezes em que os índios, tidos como sodomitas, essa era a nomenclatura aplicada, o nomeário utilizado, o sodomita vem de Sodoma e Gomorra, lá da Bíblia, em que os cães ferozes, com fome, foram atiçados e os indígenas foram jogados para que eles os matassem. Tal afirmação é comprovada nas diversas representações do período, como esse caso, onde o documento adota a natureza latina de prova acerca de um fato. Essa gravura é de Theodore de Brahe, representação da execução dos índios sodomitas. Ela foi publicada no Grand Voyage, no volume 4, em 1594. Mas relatos acerca da... contra indígenas que praticavam a sodomia são diversos, e as punições são extremamente violentas. Podemos passar para o próximo. Já no Brasil, o que é aquilo que nos interessa? As narrativas acerca dos povos nativos e de suas práticas sexuais se mudam do colonial. Como, por exemplo, os índios do Brasil cometem pecados que clamam aos céus. Essa carta foi escrita pelo jesuíta Padre Emanuel da Nóbrega e tem fácil acesso na internet. Aí o outro autor já comenta, são os tupidambás tão luxuriosos que não há pecado que eles não cometam. Não contentes em andarem tão encarniçados na luxúria, naturalmente cometida, são muito afeiçoados ao pecado nefando. Nefando, perceba essa nomenclatura. Nefando é a nomenclatura mais cruel que se pode empregar a algo. Pois nefando é aquilo que é tão abominável aos olhos de Deus, aos olhos do sagrado, que não merece ser nomeado. Percebam, mais uma vez, a questão da nomeação. Eu crio um termo, termo esse, que é uma prática, em que esse termo é utilizado apenas para designar coisas abomináveis, que não merecem ser nomeadas, entre os quais, se não tem por afronta, e o que se serve de macho, se tem por valente, e contam esta bestialidade. Olha o termo, bestialidade. Por proeza. E nas suas aldeias, pelo sertão, há alguns que têm tenda pública. Há quantos os querem como mulheres públicas. Ou seja, o Gabriel Soares de Souza, ele está escandalizado com os costumes, com as práticas dos tupinambás, principalmente os tupinambás passivos em uma relação homoerótica, que eles tinham tendas para servir de como mulheres. Tendas essas públicas, a qualquer um que chegar, poderia ser atendido sobre a óptica descrita por Gabriel Soares, lá no Tratado Descritivo do Brasil, em 1587. Cabe ressaltar mais uma vez, isso é de extrema importância, que as narrativas que temos acesso hoje, em tempos odienos, foram produzidas por grupo específico, e não por todos os grupos envolvidos, gerando assim uma narrativa única. Narrativa essa do algoz, do colonizador, daquele que invadiu, daquele que colocou a cultura e a prática enquanto norma, apagando, dizimando, silenciando qualquer outro tipo de prática. Podemos ir para o próximo. A primeira nomenclatura atribuída às homossexualidades, a homossexualidade e a lesbianidade, no Brasil, são tibiras, para homens, e saco-a-i-em-bigu-ira, para mulheres. Nesses casos específicos, ocorre em apenas um registro, que é o da viagem ao norte do Brasil, registrado pelo Frei Capuchinho, Ives Devour. Para Péro de Magalhães, em seu Tratado da Terra do Brasil, de 76.576, ele dá um parágrafo à questão das mulheres, mas ele não a nomeia. Ele coloca o seguinte, algumas índias deixam todo o exercício de mulheres e, imitando os homens, seguem seus ofícios como se não fossem fêmeas. E cada uma tem mulher que a serve, com quem diz que é casada, e assim se conservam como marido e mulher. essa é a visão e a percepção desse sujeito estranho que adentra um meio único e marginaliza essa cultura. essa marginalização, essa tentativa de apagamento é tão clara que a pena capital é aplicada no caso específico a seguir. Podemos ir, Milena? O único caso registrado no Brasil, o único e primeiro, no caso, o primeiro, de pena aplicado por um Frei Capuchinho, olha o termo, um Frei Capuchinho, foi descrito no livro Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos de 1613 e 1614. O Frei Capuchinho Ives de Vrault descreve de forma detalhada a morte do índio Tupinambá, afirmando que no exterior era mais homem, também era hermafrodita e tinha voz de mulher, o que justificava, na visão dos colonizadores, sua conversão e punição motivada por medo e também pelo pecado da sodomia contra Deus. Não existe registro de nenhuma outra execução feita por este motivo e dessa forma. Existe por este motivo, mas não desta forma. Ao descrever a execução, ele coloca o que o índio foi batizado e foi amarrado a uma boca de canhão próximo ao forte de São Luís, em São Luís, no Maranhão, e a bala foi disparada para que despedaçasse o seu corpo e as partes do mal que ele espalhava sobre a terra desaparecessem junto com elas. Percebam o discurso, o não dito de toda essa simbologia. Não bastava matar, é matar em praça pública, amarrada a uma boca de canhão, para que o corpo seja despedaçado e não tenha como dar, digamos assim, um tratamento digno, pois a dignidade foi removida desse sujeito em função da sua prática sodomítica. Podemos passar. O Brasil só vem registrar, documentar, não é que não existiram outras. Acredito eu que sim, mas o registro só ocorre em 1678. E nesse registro em específico, o recorte de raça e de geração são extremamente agressivos. Onde? O crime homofóbico ocorrido em Sergipe, no caso Sergipe del Rey, no ano de 1678. A vítima é um moleque escravo que foi açoitado até a morte por ter mantido relação sodomítica com um capitão do exército. Questão para se pensar. O escravo, o sujeito escravizado, o escravo no termo do documento, o sujeito escravizado, ele foi morto no tronco por chibatadas. Mas e eu pergunto, o capitão do exército sofreu alguma sanção? Uma vez que, no registro dessa denúncia, consta que o moleque havia sido passivo na relação e havia resistido de diversas formas às investidas do capitão. Não existe na sentença ou nos anexos dela nenhuma menção à punição ao capitão do exército. então percebam que aí já começam a surgir discrepâncias no tratamento com relação à classe, raça e condição social. Podemos passar. para as classes mais abastardas, agora vamos adentrar a questão da nomeação propriamente dita. As denominações acerca das homossexualidades eram sodomia, praticantes da sujidade, pecatum contra natura, isso foi registrado em Belém em 87, pecado nefando, como vocês já têm conhecimento, onde nefandos, o que não pode ser dito segundo a própria menção do Vainfas 89. O termo é definido como aquilo que é tão abominável aos olhos de Deus que não deve ser nomeado, aquilo que não deve ser dito. Já era para as classes menos abastardas os termos empregados para a designação das homossexualidades, somitigaria, e aí vem a questão judaica, mau pecado, velhacaria, fanxonice, esse termo ele é utilizado até início do século XX, fondico ou fodinku, dependendo da posição assumida pelo praticante do pecado nefando. lembrando que para os tribunais do santo ofício só era passível de punição a sodomia perfeita quando a semente era deixada dentro do outro sujeito, quando as molices, que era o termo empregado para a masturbação, o que nós entendemos hoje no meio LGBT como broderagem, eu vou chegar já lá, não seria punido, pelo menos não com tanta veemência, com tanta violência, podemos passar. Finalizando a questão do tripé, chegamos à doença, aqui uma parte um tanto cara devido ao grande número de documentos o discurso médico-científico começa a tomar espaço, a oferir espaço, lá no final do século XVIII, o discurso católico cristão começa a perder força e o discurso médico começa a vigorar com mais força até o século XIX. pela primeira vez a homossexualidade é nomeada, né, apenas no século XIX ela é nomeada como nós conhecemos, né, hoje em hoje. No Brasil, as ideias ancoradas em repertório eugenista, extremamente patologizante, ganham força e fazem-se presentes nas práticas da psiquiatria. Dentro desse discurso destacam-se essas duas instituições, o Sanatório Pinel de Pirituba e o Hospital Colônia de Barbacena em Minas Gerais. Por que que essas duas instituições, elas ganham tanta notoriedade nesse cenário? pelo papel que elas desempenharam, começando pelo Sanatório Pinel em Pirituba. O Sanatório Pinel, ele aceita homossexuais, mulheres ditas histéricas, né, entre outras classes de sujeitos que simplesmente não se assujeitavam ao discurso hegemônico, tá? A colônia prisionada, o hospital Colônia de Barbacena, ele foi um dos piores hospitais psiquiátricos da América Latina, chegando a ter um número de aproximadamente 60 mil internos, no decorrer dos anos, não de uma vez, calma. E, dentre eles, estavam pessoas que não tinham sequer um diagnóstico de doença mental. Em ambos os casos, percebe-se claramente o uso da questão da doença, da patologização, eu vou nomear enquanto doente, eu vou designá-lo enquanto tal, para utilizar de poder e, assim, tirar esse sujeito da sociedade. Podemos passar, Milena. A Daniela Arbex, ela fez um estudo acerca da colônia de Barbacena, tá? E ela estima-se que só 30% dos internos tinham doenças mentais. Os outros eram homossexuais, negros, prostitutas, e militantes políticos. Cabe ressaltar que muitas vezes as filhas dos coronéis, nós temos isso aqui no Nordeste com muita força, as filhas dos coronéis que engravidavam antes do casamento, elas seriam facilmente levadas a esse sistema, essa rede manicomial, vamos dizer assim. Porque eram indesejados moradores de rua, pessoas que não tinham documento, então tudo isso passou a compor um dispositivo perverso de punição dos sujeitos que não se adequam à norma. e muitos desses casos, muitos mesmo, a Daniele Arbex afirma que 60% deles não tem conclusão, ou seja, eles foram inteiros enquanto pessoas com patologia mental e elas não saíram de lá, elas morreram lá. Em cartas nunca entregues, os sujeitos relatam o tratamento a eles destinados, reafirmam sua sanidade e impressionam a informar casos como o da leitora, o de uma leitora, ou mesmo a traição do marido com o motivo de internação. Dentro desse escopo percebe-se que a nomeação ancorada na patologização ela é extremamente nociva, ela é incapacitante, porque é essa a condição em que o sujeito se coloca, na verdade não se coloca, ele é colocado. Existem relatos nas cartas que estão anexadas aos prontuários, toda a documentação do sanatório Pinel está disponível ao público no arquivo de São Paulo, e o livro da Daniela Arbex está disponível em PDF, quem não tiver acesso eu posso disponibilizar. cartas em que ela afirma que foi internada porque o marido mantinha um caso com a irmã dela, e ela descobriu como a visão masculina no início do século XX era o que vigorava, então ela foi internada e não se tem a conclusão do prontuário, a alta como a gente chama, não é? Podemos passar. Por fim, chegamos ao que seria o trabalho que eu venho desenvolvendo, até então seria basicamente uma compreensão de onde vem esse tipo de tratamento destinado aos LGBTs e aqueles que não estão em inconformidade com a norma. O que se coloca é o seguinte, a norma heteronormativa ela é pautada na negação, ou seja, eu sou homem porque eu tenho um pênis, eu não sou uma mulher porque não tenho uma vagina, não tenho útero, e essa negação ela é uma visão biológica de extrema superficialidade, uma vez que ser homem ou mulher está muito além das condições biológicas desses sujeitos, quem dirá das orientações sexuais, que são bem mais que isso, né? E não estou problematizando a questão dos gêneros não binários, 85 ao todo, na última listagem, muito menos dos gêneros não ocidentais, que são aqueles que sobrevivem de alguma forma, mas não obedecem às normas masculina e feminina impostas pela questão da colonização. Vamos às práticas e orientações. A norma atua de uma forma tão violenta, tão grotesca, que ela impele e ela obriga os sujeitos a serem e a desempenhar em papéis próprios daquilo que o sexo biológico os tem. e nisso está um gancho da orientação sexual. Se eu sou um homem cis, eu tenho que me relacionar, eu tenho que desejar e eu tenho que ter práticas com uma mulher. Em uma pesquisa recente, na internet e em aplicativos de relacionamento, alguns termos começaram a me chamar a atenção. Entre eles, goi, heteroflexível, high sexual e homens que fazem sexo com homens. para que entendamos melhor. O que é um goi? Goi, segundo o conceito deles, dos praticantes dessa modalidade, dessa dissidência, vamos dizer assim, são homens que sentem atração por homens, mas que não têm penetração em uma relação sexual. e eles se percebem e se identificam enquanto heterossexuais, eles apenas têm desejos homossexuais, mas sem penetração, o que não fere a masculinidade deles. O heteroflexível. Heteroflexível é aquele que, sob alguma condição, seja ela pelo uso de alguma droga ou por insistência do parceiro ou da parceira, têm relações homossexuais. High sexual. Essa designação é dada para aqueles heterossexuais, pois é assim que eles se nomeiam, que ao usar algum tipo de droga, seja cannabis, cocaína ou qualquer outro tipo de entorpecente, muitas vezes até o álcool, uma droga socialmente aceita, sentem desejos homossexuais, mas isso não fere a heterossexualidade deles. e aí vem essa classe chamada homens que fazem sexo com homens. Essa classe para os estudiosos da área ou para aqueles que vivenciaram a década de 80, percebemos que é um dos grupos de risco que o Ministério da Saúde criou com a questão das ISTs Aids. Só que aqui ele sofre um deslizamento de sentido. Por quê? Os HSHs, que é a sigla desse termo, lá da década de 80, eles eram sujeitos que em função do cerceamento de liberdade, ou seja, do cárcere, prisão, eles mantinham relações homossexuais. Mas ao sair daquela condição, daquele cenário, daquele contexto, eles retomavam sua heterossexualidade, por assim dizer. Na verdade, eles nunca se identificaram enquanto homo. Eles eram homens que fazem sexo com homens. Atualmente, esse termo é utilizado não pelo cerceamento de liberdade. É por aquele heterossexual que se vê enquanto hétero, se identifica enquanto hétero, tem relações heterossexuais, mas também tem relações homossexuais, mas não se identifica com a homossexualidade, muito menos com a bissexualidade. Ele é hétero. Nisso, percebam o seguinte, é como se a própria norma fosse o núcleo da relação, o núcleozinho. Imagina o ovo. A gema do ovo seria a norma. Aquela película que segura a gema são todas essas práticas dissidentes, as identidades que não se não se pautam pela normalidade, que borram a fronteira entre a norma e tudo que é marginal. Lembrando que o que a Rociane colocou da pesquisa dela, isso pode ser observado com muita facilidade no meio LGBT. a questão dos papéis. Se formos elaborar de forma didática para a compreensão de todos os presentes, imagine a pirâmide das classes sociais. Lá no topo dessa pirâmide, que seria a classe A, se fosse a questão econômica, nós teríamos o ativo que não apresenta características afeminadas. Então, ele seria o sujeito de destaque, o objeto do desejo da grande maioria do meio gay. O segundo degrau, o passivo, que não apresenta, o terceiro, o bissexual, que não apresenta características efeminadas. O quarto nível seria o ativo que apresenta. O quinto, o passivo, e lá nos últimos degraus estariam os sujeitos que não estão em conformidade e que nem com a norma, nem com os padrões estabelecidos pela norma, como as travestis e as transexuais, que, no caso das trans, elas rompem com essa estrutura, uma vez que elas deslizam, deslizar é uma forma muito romântica, mas é o termo que temos para hoje, de um gênero ao outro, em uma construção diferenciada da maioria. Nossa, Francisco, eu nunca pensei que as margens fossem hierarquizadas. Eu lhe digo que as margens não apenas são hierarquizadas, como elas utilizam dos mesmos dispositivos de controle e padrões que excluíram elas. E atuam de forma muito cruel com aqueles que não se adequam. Por exemplo, o culto a uma juventude eterna, que o Pokaí talvez venha trabalhar num módulo mais à frente. Da mesma forma, percebam o seguinte, da mesma forma que o envelhecimento de uma mulher na sociedade cis-heterossexual é algo complicado, como se ela deixasse de ser atrativa, de despertar o interesse de parceiros, isso também acontece de forma ainda mais potencializada no meio LGBT, principalmente no meio trans. Uma das frases que intitulam um artigo que eu li recentemente é o seguinte, uma trans em cinco anos ela já pode ser considerada uma mulher velha. E aí eu pergunto, você, heterossexual, aos 35 anos você se considera velha? E aí continuamos. acredito que a resposta seria não. No entanto, a expectativa de vida no Brasil de uma mulher trans, de um sujeito trans, a pesquisa é específica de mulheres, mas eu diria de um sujeito trans é 35 anos. Enquanto a expectativa de vida da sociedade como um todo tem crescido nos últimos 30 anos, a dessa população em específico ela estagnou e tende a baixar pela forma de vida, pela exclusão, pela violência, por todas as formas de cerceamento de direitos que são impostas a elas pela sociedade. Tá? Podemos passar. Em 1979, isso é muito interessante, Mazei, ele escreveu um artigo nos Estados Unidos em que ele classificava o mundo LGBT em sete animais. e esses animais eram caracterizados por características do grupo, características físicas e comportamentais. Você vai dizer assim, nossa, mas como assim? Ele pegou o público gay, bi e lésbico da noite e classificou em corujas, gazelas, micos, cisnes, cachorros de raça, ursos e gatos. E não qualquer gato, gatos domésticos. O que eu quero trazendo isso para vocês? eu não sei se vocês são familiarizados com a questão dos ursos, a classe dos ursos, né? Dentro do gueto, por assim dizer, eu não gosto muito dessa parte, nem de minoria, nem de gueto, mas infelizmente, dentro desse extrato social, os ursos, eles surgem dentro da comunidade LGBT, de forma a romper com o padrão da época. Dez anos antes de Mazzei publicar esse artigo, o padrão que vinha ganhando espaço era de um homossexual afeminado, que não representava aqueles que foram normatizados, homossexuals, ou que não tinham identificação com práticas não masculinas. Dentre esses grupos, eram os homossexuais que vinham do esporte, da construção civil, e de locais tidos como mais viris, como a Rociane colocou. Os papéis desempenhados por esses sujeitos eram performances sociais nas quais eles construíram a si mesmos, com que eles se identificaram. Podemos passar, Milena? Hoje, 2020, esse é o domínio dos ursos se nós formos organizá-los. Aquele urso, aquele simples urso, característica física, comportamental, que o Mazzei colocou lá em 79, se transformou em uma subcategoria e uma identidade fortemente arraigada em padrões masculinos. Hoje, nós temos todo um mercado, aí vem a atuação do sistema econômico, voltado especificamente para esse público. Desde aplicativos de celular, como o aplicativo de pegação, até marcas específicas, festas específicas, o mundo da noite, boates que só servem a esse determinado grupo, entre outros. Esse é um dos exemplos da segmentação e da autonomiação que os sujeitos têm empregado para se identificar de um grupo, ganhando assim visibilidade e identidade, identidade essa que foi durante muito tempo negada, soterrada, invisibilizada. Agora não. dentro de um contexto específico, para que vocês saibam, ursos são homens com pelos, barba, que estão acima do peso. Para os padrões estéticos da sociedade, dentro deles, a própria comunidade LGBT, QIA+, esses sujeitos seriam marginalizados pela estética corporal deles. No entanto, o surgimento de uma classificação resistente aos padrões impostos tornaram eles uma parte significativa da cultura LGBTQIA+, que se subdivide em 18 subcategorias e tende a ser ainda mais segmentada. Essa foi a organização que eu consegui finalizar esse ano. Nossa, Francisco, isso existe mesmo? Existe. Não só existe como você conhece alguém que pode estar diretamente vinculado ou não a esse tipo de identidade. Dentro disso, chegamos a um impasse, que é o da as pesquisas a esse respeito ainda linda são incipientes em muitas áreas, em outras não, mas na maioria sim. E esse tipo de entendimento é muitas vezes negligenciado. E se é negligenciado pela sociedade, quem dirá pelos sistemas de recuperação e representação do conhecimento? E aí entra a minha área específica. A nós pesquisadores, as pessoas da academia, desde a iniciação científica, o mestrado, especialização, doutorado, o estágio pós-doutoral, entre outros, toda a nossa produção acadêmica, ela é representada por sistemas de informação que tentam se aproximar das temáticas a partir de construções prévias, como tesouros, vocabulários controlados, entre outras linguagens documentárias utilizadas para representação, recuperação da informação. poxa Raiz, 10 e 11 da noite eu estava tão cansado já e agora eu não estou entendendo mais nada. Entendam o seguinte, olha, eu escrevo um artigo e para esse artigo, seja ele qual for, eu identifico as minhas palavras-chave, que está ali logo depois do resumo. Essas palavras-chave, que são entre 3 e 5, normalmente, são entre 3 e 5, são os descritores, são os termos que serão utilizados para a recuperação daquela informação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu publico uma revista e eu utilizo aqueles termos, ao fazer uma busca no Google, por exemplo, ou em uma base de dados, seja ela Scopus, BDTD, ou outra base qualquer específica de sua área, ao lançar aquele descritor, eu recupero o seu texto, porque ele foi utilizado como um dos indexadores. No entanto, essa teoria não se aplica de forma tão rápida à prática. E eu uso o meu trabalho como exemplo. O meu mestrado foi em 2015, eu defendi minha dissertação em 2015. O termo autorizado pela Biblioteca Nacional, dentro de suas linguagens documentárias aceitas em âmbito nacional, era homossexualismo em 2015. 25 anos após a OMS retirar da questão do CID, do DSM, a patologização das identidades sexuais. E de saber que o termo ismo é extremamente estigmatizado, ele foi revestido de uma identidade patológica. Ele é carregado de sentido de doença. Então, lutou-se tanto para que isso deixasse desistir e 25 anos depois, um pesquisador que trabalha o assunto vai lá e o termo autorizado é inverossimilhante com a realidade. Somente em 2018, a Biblioteca Nacional aqui no Brasil corrigiu esse termo. hoje hoje é possível você utilizar outros termos como a homossexualidade. No entanto, até 2015 não. Por isso que muitas vezes nós fazemos uma pesquisa no Google, por exemplo, em uma base de dados e dizemos essa pesquisa não serviu para nada. Na verdade, não é que ela não serviu para nada. o descritor utilizado autorizado não representa o conteúdo de forma eficiente. Ele apresenta apenas a visão muitas vezes tendenciosa da sociedade refletindo os proselitismos sociais. Nossa, Raiz, eu colocava qualquer palavra ali. Aquilo dali é a última coisa que eu faço em um texto. Como pesquisador, eu lhe digo cuidado, pois aqueles termos vão ser os termos que vão levar até você. Dentro de uma base de dados, a recuperação é sobre chave e fechadura. O termo é a chave, a fechadura é a base. Ela só vai ser aberta de forma correta se o termo for adequado. Por exemplo, se eu jogar no Google homossexualismo, eu vou recuperar todo aporte teórico que tem a visão médico-científica, patologizante, todo tipo de preconceito. talvez eu tenha uma recuperação de um ou outro artigo que problematize a questão da desconstrução desse termo. Mas dificilmente isso vai acontecer. se eu lançar homossexualidade, eu não vou ter os homossexualismos, dependendo da base de dados, tá? Não vão, no Google isso vai ser, digamos, corrigido, mas ainda assim apresentar falhas monumentais, tá? e principalmente muito cuidado com palavras, palavras que vêm a descrever em outro idioma. Por exemplo, queer. Se traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos estranho. E nós sabemos que não é isso que buscamos. Quando eu falo erroneamente em ideologia de gênero, assunto esse que é extremamente nocivo do ponto de vista educacional, entre outras coisas, e que já foi desconstruído por diversos pesquisadores, a tradução não dá conta. Muitas vezes a linguagem empregada não dá conta da representação verossimilhante daquele sujeito, daquele estudo, daquele objeto. Portanto, muito cuidado ao escolher os descritores de sua tese, de sua dissertação. O bibliotecário lá de sua instituição, ele já tem mais familiaridade e vocês podem conversar com eles. E outra coisa, não deixe para buscar o bibliotecário em cima do prazo. Converse com eles. Eles não passaram quatro anos da faculdade aprendendo a organizar livro na estante. Isso é uma tremenda piada de mau gosto. Então, não queira seu nome, sua pesquisa atrelada a um descritor que não vai recuperar sua informação corretamente, nomeie de forma adequada. Eu acredito que seria isso, porque senão não vai ter debate. Milena, podemos passar? Acho que temos só mais isso. Finalizamos, então. Seria isso. Milena, pode encerrar a apresentação. Arrai, você concluiu? Concluí, sim, Anitta. Concluí, querida. Concluí. Já são dez e nove, então. Não, mas pelo tempo não tem problema, não, até porque algumas pessoas já decidiram que iriam ver gravado mesmo, porque está tendo temporal em outros estados brasileiros e o povo está dizendo que estava chovendo granizo, estava chovendo esse aqui, lá e pronto. Mas foi excelente a sua explicação sobre a questão do domínio da linguagem. Nossa, obrigado, querida. Excelente. Eu gosto muito dos cursos, acho que dá para abrir agora, Raiz, a internet aqui deve ter melhorado e a sua também, que não travou mais. Só ver. Rociano, também, se quiser abrir, eu acho que agora está mais tranquila essa internet. Milena, também, se quiser abrir. Então, Raiz, os comentários estão aqui bombando no chat do YouTube e as pessoas estão falando como é interessante a gente conhecer essa história nossa para a gente poder compreender o que se passa hoje. Inclusive, o Iago colocou isso, fez vários comentários aí no nosso chat e ele colocou como é interessante a gente conhecer as pessoas. Outra pessoa, acho que foi Júcia, também, colocou como é triste saber a maneira como nós fomos tratados ao longo da história, nosso povo, nosso povo originário. E eu fiquei aqui concordando com vários dos comentários que estão postos ali no chat. Realmente, é muito necessário que a gente compreenda nossas origens de preconceitos que a gente compreenda que nossos preconceitos estão cravados na história da nossa colonização, na história da nossa construção de povo. E que isso é algo que reverbera até hoje com muita força. Com muita força. E é interessante quando você coloca... Rociano, tu fecha o microfone por favor. daqui a pouco eu abro para vocês falarem. Obrigada. Eu acho muito interessante quando você coloca aquela questão de quem a mão que conduz a pena é a mão branca, masculina, é a mão hétero, é a mão cis, é sempre essa mão, é isso que eu queria chamar atenção, o meu comentário, o meu comentário que me me inquieta, é que até hoje, passados todos esses séculos, nós continuamos sendo controlados e denominados pela mesma mão, pela mesma pena. lá no Supremo Tribunal Federal, o que nós vemos é exatamente isso, são homens brancos, são homens que é hétero, são homens de classe social alta, são homens que reproduzem o poder europeu, nossos rituais de comando, nossos rituais de poder, sempre reproduzem esses ideais europeus, e nós continuamos sendo um povo inferiorizado, nós continuamos sendo um povo desprezado nos nossos saberes, no nosso modo de ser, na nossa cultura, e infelizmente, para piorar ainda mais, nós somos um povo que até hoje não demos o verdadeiro valor aos nossos povos originários, que são as pessoas indígenas de uma cultura tão rica, tão livre, praticantes da liberdade, de acordo com a descrição dos primeiros colonizadores, povos praticantes da liberdade, povos que trazem possibilidades diversas para a gente dialogar, para a gente não ter um único modelo, para a gente não ter essa predominância tão cristalizada, essa predominância tão delimitada como nós temos, de que a cultura, a civilização europeia nos impõe esse padrão de família patriarcal, de masculinidade tóxica, de desprezo às pessoas que não obedecem às regras patriarcais, e como isso tudo ainda está muito vigente, sabe? Como a gente precisa cada dia mais tomar conhecimento dessa nossa história para a gente poder desenvolver a crítica, gente, para simplesmente desenvolver a crítica, para a gente entender o que se passa hoje, para a gente entender um pouco o que significa a tentativa do atual governo brasileiro de resgatar os hospícios, né? O que significa? Por que que eles estão tão preocupados em fazer novos hospitais psiquiátricos? Qual o verdadeiro papel, qual a verdadeira serventia dos hospitais psiquiátricos? Não é isso? Então, são tantas questões que foram levantadas aí na sua explicação, especialmente nessa parte histórica, né? Que traz esse resgate todo, né? A punição de uma pessoa que era masculino por fora e feminino por dentro, gente, é muita crueldade o tempo todo sendo colocada como lei, como legalidade, como coisa direita, né? E é por isso que eu continuo sempre à esquerda, tá? Eu, cada vez mais, eu me identifico que a saída é à esquerda, eu vou ficando com essa saída para a esquerda porque eu não me identifico com essas coisas que a gente vai conhecendo no hoje e no ontem, tá? Eu acho que é tão interessante essa elucidação do nosso passado porque aí a gente vai entender uma coisa que o Iago colocou aqui, acho que foi o Iago foi o Severino que ele disse assim, a homofobia não é coisa nova, não. Há muito tempo ela vem sendo praticada, né? E aqui no Brasil desde sempre ela teve requinte de crueldade porque ela chegou com os inquisidores, não é isso? Nossa homofobia já foi institucionalizada desde os primórdios, e isso é algo muito forte e justifica muito bem as tentativas que existem até o momento atual em pleno século XXI de transformar a escola num local onde a regra e a norma tem que imperar e todo mundo tem que ser padrão, né? O resgate dos hospitais psiquiátricos aí, outra coisa também a questão de proibir de também tentar resgatar as escolas para pessoas com deficiência é a mesma tentativa, né? De estar o tempo todo segregando, rotulando, nomeando, nomeando principalmente, né? Então, essa discussão que você levanta, Raiz, é uma discussão encantadora porque a gente vai tomando consciência do quanto o poder da palavra é um lugar de poder, né? O poder da palavra, acho que eu estou dizendo algo que é muito redundante, talvez muito bobo, mas o poder da palavra é um lugar de poder, né? E isso tudo faz com que a gente entenda e com que a gente possa ter argumentos, com que a gente possa ter condições de desenvolver um debate inteligente, né? Um debate interessante, um debate que vem acrescentar e hoje, né? Você trouxe para a gente muitos elementos, né? Do passado que nos iluminaram, né? O passado nos ilumina, né? E essa iluminação, ela é essencial para a gente que discorda, ela é essencial para a gente que quer um mundo melhor para todo mundo, né? Porque a gente não está, olha gente, eu sou hétero, eu sou uma mulher branca, hétero e cis, né? Mas, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que nenhuma outra mulher que seja negra, que seja lésbica, né? Que seja transexual, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho essa tranquilidade em mim. Por que que as pessoas não têm? Por que que as outras pessoas se sentem no direito de estar lá, é, impondo uma norma para todo mundo e aí impondo a própria vida de cada pessoa? Porque nós somos, o que somos, não precisa ninguém ensinar para a gente a sentir desejo? Desejo é uma coisa que vem, uma coisa que se passa na gente, às vezes a gente nem, nem se apercebe do desejo que sente. Então, como é que as pessoas, né, se sentem no direito de intervir na individualidade, de intervir e achar ainda que isso tem que ser de um modo legalizado, público, normatizado, institucionalizado, não é isso? Eu acho que você trouxe hoje, pelo menos para mim, muito, muita aprendizagem, né, porque é uma seara que eu não, não, não me debrucei sobre ela e um dos motivos que me faz me sentir muito feliz com esse curso é isso, é que cada vez eu aprendo mais com essas aulas, eu me dou o direito de ser uma aprendente, né, sobre esses assuntos e quero aprender e às vezes eu digo para os minhas quando estão fazendo a arte, bota o nome doutora, eu digo, tira esse doutora daqui, deixe só a professora, né, tira esse doutora daqui, porque esse doutora às vezes pesa num sentido que não é legal, então eu quero, eu quero ser sempre uma aprendente, eu quero estar sempre aqui tomando conhecimento de coisas novas, porque isso dá vida para a gente, isso dá vida, isso faz a gente tomar fôlego, né, então eu quero agradecer, né, tem uma pergunta aqui só para você que eu vou passar, é, tá aqui, que, o Severino Fonseca, ele pergunta, de acordo com o que foi dito, podemos dizer que a igreja e seus dogmas é um dos responsáveis pelo preconceito e discriminação que mulheres e homossexuais sofrem nos dias atuais? Essa é a pergunta, na verdade não houve mais perguntas, houve vários comentários, mas essa pergunta está colocada aqui, para você, a Raiz. Severino, seria isso o nome da pessoa? Sim, Severino Fonseca. Olha, do ponto de vista histórico e ainda hoje se nos debruçarmos a observar algumas ações, a resposta seria afirmativa. Por quê? Ao dizer, por exemplo, que a homossexualidade é uma abominação aos olhos de Deus, olha, comer carne de porco também é condenado, lá na Bíblia, entre outras práticas que acredito que todo mundo faça. Então, por que? A pergunta, eu sempre sou muito de mais perguntas, né? Então, por que? Somente uma prática de cunho íntimo é demonizada, outras não, né? No decorrer da história, sim, decorrer da história, sim. Os tribunais do santo ofício, as questões religiosas foram extremamente cruéis no sentido histórico. Hoje em dia, como o próprio Foucault coloca, como bom seguidor, ele diz que o melhor dispositivo de controle social, ele se adapta para melhor servir ao poder. Quando nós estamos, por exemplo, na escola, nós, que eu diga assim, os mais antigos um pouquinho, tem um 33, mas assim, tinha a fila dos meninos e a fila das meninas para a merenda, por exemplo, nas escolas públicas. Aquela fila não está ali de forma aleatória, ela está ali para que você, enquanto sujeito, internalize as caras do coleguinha. O cabelo curto, a calça, o short, menino joga bola, menina vai jogar queimada, carimba, amarelinha, vôlei, mas menino joga bola. Então, são esses, essas capilaridades que os positivos alcançam que muitas vezes nos escapam. Então, do ponto de vista histórico, sim, a igreja tem lá suas parcelas, mas o que hoje nós vemos são ecos discursivos. As práticas em si se transformaram, não existe mais, por exemplo, a proibição, esse poder de proibição. Existem práticas não proibitivas, esse sentido, não regimentadas, não institucionalizadas. É mais um discurso que beira o ódio em alguns casos, como, por exemplo, daquele que eu postei lá no grupo do casal, lá de do interior de São Paulo, que a senhora chega e diz que aquilo é uma abominação, que eles estão errados, e que eles saiam lá do lado de fora, que ela demonstra a eles que eles estão corretas. E o todo do estado diz, senhora, olha, eles também são clientes, e se você não os respeitar, tem você pra fora. E ela fica indignada por acesso como se ela estivesse correta. Eu só tenho só mais uma coisinha pra não me entender tanto mais. Quando eu mudei pra Marília, no interior de São Paulo, eu saí de Recife pra Marília. Bem oposto. Eu me encantei com a limpeza e organização da cidade, com a forma como a cidade se conduzia, tá? Eu deixo isso claro. Mas eu compartilho com vocês uma experiência negativa. No ano que eu cheguei, teve a primeira parada gay de Marília. e eu tinha minhas aulas do doutorado, né, e eu tava retornando pra casa e uma senhorinha, sabe aquela coisa bem estereótipo, aquela senhorinha já com cabelo grisalho, coque na cabeça, na parada de ônibus distribuindo uns flies, uns cartõezinhos. Eu desci numa coisa automática, eu peguei e segui caminho. Quando eu peguei e li, era o seguinte, eu tenho esse fly guardado até hoje. Não vamos deixar que esses demônios acabem com nossa cidade. Convoco a todos pra que no dia e hora da parada de pedras e vamos pra cima deles. E essa senhorinha entregava esses fly e a bíblia aqui debaixo do braço. Eu achei isso tão estranho e aí eu percebi o quanto a distorção de algumas coisas podem causar problemas sérios. Seria isso. Espero ter respondido. é uma das coisas né uma das coisas que a gente se surpreende muito é com os estereótipos né porque você veja você não iria imaginar nunca que uma senhorinha com a bíblia debaixo do braço estivesse propondo um apedrejamento gente a gente tem que se ver mais né até mesmo se se desconfiar também das coisas porque são os estereótipos tudo muito bem arrumadinho mas você vai ver lá ó pessoa extremamente violenta e com a bíblia embaixo do braço gente as pessoas estão comentando né e eu também estou aqui me sentindo muito feliz por essa aula de hoje porque ela foi um casamento perfeito né então isso também não é aleatório né porque eu já sei o que cada um vai abordar aí eu vou fazendo minhas costuras e vou pedindo assim você pode tal dia você pode tal dia pra ver se dá pra gente ir arrumando de uma forma que os nossos diálogos né fiquem mais digamos assim mais consubstancializados na temática então é por isso que hoje a gente teve né a Rosiane trazendo a pesquisa dela lá sobre a homofobia no campus né algo bem atual trazendo no dizer de hoje e a gente teve essa discussão aí com Francisco Arraes né sobre essa denominação que a homofobia vem sofrendo digamos assim né ao longo da história eu acho que eu vou passar pra Rosiane pra Rosiane acho que ela tá ali eu tô sentindo que ela tá um pouco inquieta querendo fazer algum comentário é verdade Rosiane isso então acho que eu vou passar pra Rosiane fazer o comentário dela e em seguida a gente se despede né e Francisco Arraes as pessoas estão pedindo acesso a sua dissertação de mestrado já estão aqui fazendo perguntas outra coisa também que eu achei bem interessante né é que Júcia é nossa bibliotecária do CCA é uma pessoa bastante ativa em muitos eventos e hoje você falou aqui sobre a importância da bibliotecária da biblioteca desse arquivo que muitas vezes a gente acha que é menos importante na nossa produção acadêmica então acho que depois eu vou convidar a Júcia pra gente fazer uma live tá certo pra ela falar um pouco pra nós aí sobre esse trabalho tão importante de denominação na biblioteca e acho que vou passar agora pra Rosiane Rosiane ajusta um pouquinho a imagem o foco aí Rosiane que tá aparecendo sim agora ficou melhor pronto porque você não tava quase aparecendo e aí você com a palavra agora fazer seus comentários em seguida a gente se despedir porque por conta dos trabalhos interrompidos de hoje extrapolamos o horário então essa fala de Francisco Arraes né ela trouxe dois elementos assim cada um vai catar o que ele falou de uma forma né mas pra mim trouxe dois elementos o primeiro é a questão da importância da gente saber que o aqui e agora ele é um resultado dinâmico do que aconteceu antes então compreendendo isso a gente consegue ver que as coisas não foram sempre assim né e é isso que se coloca quando a gente está diante de um preconceito qualquer que seja ele de práticas mais conservadoras o que a gente escuta muito é que sempre foi assim e a partir de que a gente reproduz esse sempre foi assim essa capacidade de transformação da realidade concreta no cotidiano ela vai esmoecendo então que a gente sempre se policie e desconfie das pessoas dos lugares dos escritos das relações que dizem que sempre foi assim e procura saber desde quando foi assim e por quê uma outra uma outra constatação né que também vai fugir a outras percepções uma coisa comum é da questão da força da linguagem às vezes a gente diz um termo é só um termo às vezes a gente ouve dizer assim mas isso é buscar cabelo em ovo isso é muito mimimi e na verdade essas tentativas de dizer que é mimimi que é buscar cabelo em ovo tem a estratégia a necessidade do silenciamento né então a linguagem existe num determinado momento histórico pra atender uma determinada necessidade e ser um elemento de dominação ou não acho que é importantíssimo e outra coisa que eu tava assim me lembrando de uma amiga que ela disse assim eu entrei nesse curso pra entender as denominações né das orientações das identidades de gênero e tal e é tão complicado que eu não desisti eu vou agora só ver o que conteúdo aquilo traz o que é bom saber o porquê o que é que deve ser feito o que é que não deve ser feito como combater o preconceito e tal e eu me lembrando o tempo todinho quando é a RAIS apresenta essas inúmeras denominações que são é assim objeto pra outras e outras pesquisas outras e outras falas e que não são só denominações as palavras nunca são apenas palavras elas nomeiam um determinado comportamento um determinado estado uma determinada forma de viver e de se colocar no mundo é isso muito boa a apresentação dele gostei muito aprendi também eu gosto muito desse aprendizado sabe eu me dou o direito de ser sempre uma pessoa que tá aprendendo eu sou professora e sou aprendiz acabou a conversa não tenho a obrigação de saber nada demais da conta eu me especializei em determinados conteúdos mas eu não sou dona do saber e não sou dona de nada na verdade só sou dona de mim só de mim de mim eu consigo ainda estou conseguindo ser dona de mim e nem sempre fui então gente eu quero agradecer essa aula de hoje maravilhosa quero pedir desculpas pelos problemas tecnológicos que nós tivemos e quero dizer que as pessoas que são muito ansiosas com lista de frequência se acalmem a frequência ela faz parte do curso mas ela está aberta amanhã até meio dia tá hoje o que aconteceu foi que nós tivemos problemas tecnológicos e por isso não deu pra abrir as 22 horas como sempre acontece né eu também quero pedir a vocês compreensão só isso tá certo porque todo mundo está reclamando Milena porque a lista ainda não foi liberada então Milena libera aí a lista né porque tem gente que já disse que já desistiu do curso minha gente por conta da dificuldade da lista pense numa dificuldade grande vocês não tem ideia de quantos dias e quantas noites eu trabalhei pra montar esse curso gente vocês não tem ideia e vocês não tem ideia de como eu preciso ter paciência pra resolver os problemas que vão surgindo também então eu peço a vocês também um pouco mais de paciência pronto eu tenho esse direito de pedir um pouco mais de paciência tá certo então a lista está à disposição Milena vai vai liberar aí a lista hoje foi um dia diferente Milena ficou presa na sala do MIT ela também não tinha como ir pra o pra o YouTube pra fazer a liberação da lista que tá na descrição do vídeo tudo isso gente é uma logística bem complexa entendeu e aqui ninguém é especialista em novas tecnologias não entende então a gente tem um pouco de dificuldade de tempo que tá trabalhando com essas questões eu quero agradecer aquelas pessoas que compreendem e quero agradecer também as que não compreendem porque essas que não compreendem estão para me purificar pronto e aí eu posso pecar mais um pouco né ganhando essa purificação prévia tá certo agradeço a vocês por nossa aula de hoje Francisco Arraes eu queria que você fizesse suas considerações finais Rociane eu acho que você fez já suas considerações finais não é isso e agora passar para você Francisco Arraes porque a gente tá assim com o tempo extrapolado mas eu tenho certeza que esse tempo hoje foi um tempo ganho sabe porque o tempo que a gente está para aprender é o melhor tempo da vida da gente não tem tempo melhor para a gente usar além de dormir é claro né do tempo da gente aprender eu peço desculpa pelo horário extrapolado mas vamos fazer um negócio pronto eu não sou uma pessoa muito mesquinha muito aperreada com o tempo não estou medindo aqui nada não essa lista vai ficar aberta até amanhã de noite pronto já que ela passou do horário de 22 horas ela vai ficar aberta amanhã até as 22 horas beleza pronto vocês vão ter mais de 24 horas para assinar 24 horas para assinar essa lista tá certo então me desculpa o desabafo é porque também tem hora que a gente além da atenção que está passando aqui com as questões que está tendo que administrar ainda fica muita reclamação minha gente reclamei menos importa mais aprender do que assinar a lista certo é por isso que eu não estou fazendo essa questão toda da lista e não faço o mesmo eu apenas controlo porque institucionalmente a gente não pode ignorar isso mas tenha santa paciência vamos lá raiz eu sei que a aula foi maravilhosa eu estou feliz demais e ninguém vai tirar minha alegria vou ser a raiz agora olha a Anitta já falou tudo né eu queria só agradecer aos que ficaram até o final aos que vão assistir ainda tá muito obrigado pelo espaço Anitta você é uma querida tá Rocinha olha a sua fala quando você falava o coração ó chega acelerava muito obrigado muito obrigado mesmo qualquer coisa olha eu estou no grupo tá ai aquele texto que você citou eu não tenho eu disponibilizo mando pra Milena ou mando pra Anitta e elas disponibilizam no Drive tá bom qualquer coisa é só dizer obrigada obrigada Rociane Rociane assim a tua a tua pronto a tua câmera tu tem que focar mais pra baixo pra você você fica sumindo da câmera sim então eu quero agradecer a vocês com o carinho a atenção a disponibilidade de tempo de trabalho né a partilha muito porque é toda partilha é uma ação de generosidade tá certo e a gente tá aqui pra agradecer e pra valorizar esses gestos né de socialização ninguém aqui tá ganhando dinheiro a mais pra fazer nada disso né a gente sabe disso né eu eu sou professora da UFPB com muito orgulho e gosto da extensão e trabalho na extensão de modo dedicadíssimo porque pra mim isso aqui faz toda a diferença a gente tá compartilhando conhecimento abrindo os muros né mas independente disso eu tenho meu salário eu poderia fazer um projetozinho besta qualquer coisa menor e e seguir então acho que isso aqui é a generosidade pura dos colegas né das pessoas que colaboram né das monitoras né as monitoras que estão conosco todas as noites colaborando o tempo todo no cuidado ali observando tá faltando isso tá faltando aquilo e gente isso é uma construção é uma construção coletiva esse curso é uma construção plural por isso que a gente tem o dia que fala de homofobia o dia que fala de violência contra a mulher a gente vai ter várias abordagens interessantes ainda e mais uma vez eu gostaria de convidar a todas e a todos pra live de amanhã pelo instagram é arroba gênero e sexualidade UFPB às 19 horas nós estaremos tentando responder a uma pergunta o que são quengas latindo tá amanhã no instagram estaremos lá com um grupo de mulheres que vão ter uma fala curtinha a live não vai ser cumprida vai ser uma fala curta mas eu quero dizer que eu gostaria de contar com vocês que vocês também divulguem essa live pra que a gente possa cada vez mais desmascarar o machismo e desmascarar o patriarcado que existe nas nossas instituições então obrigada Raiz obrigada Rociane obrigada Milena obrigada Angélica obrigada Juliana por essa noite e a gente se vê amanhã mais uma vez na mesma tarefa beijos obrigada e a gente se vê